Oi, o meu nome é Ingrid Matzenbacher e eu sou a Miss Mato Grosso do Sul CNB 2018 e hoje eu estou aqui em Bonito para mostrar um pouco do meu projeto Beleza Pelo Bem no Instituto das Águas da Serra da Bodoquena. Vou mostrar para vocês tudinho dia a dia de como funciona esse projeto. O Instituto das Águas da Serra da Bodoquena é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como foco principal a proteção dos recursos índios. E fazemos atividades na comunidade para envolvê-los a ponto de que eles mudem de comportamento no seu dia a dia, visando a proteção nas nossas áreas. Além disso, a gente também tem atividades nas áreas rurais, onde também focamos nos produtores rurais para que a gente possa proteger, conservar a beira dos rios. Então, tendo uma proteção coletiva na parte rural e urbana, a fim de que a gente propicie uma melhor qualidade de água para a população. O trabalho é desenvolvido tanto desde a coleta da semente, por exemplo, a produção da muda, a doação de mudas aos produtores rurais, com orientação técnica, isso na parte rural. E na área urbana, a gente faz vários trabalhos com a população, com atividades de educação ambiental, desde palestras, cursos, oficinas. A gente faz eventos e faz treinamentos com pessoas da comunidade, com jovens, por exemplo, como esses que estão aqui hoje, que dão parte do seu tempo para proteger a sua cidade, para cuidar, proteger as nossas águas, para cuidar da cidade, visando um benefício para todos. A nossa principal dificuldade é financeira, porque com a gente tendo recursos, a gente consegue ter recursos humanos, mão de obra, a gente também tem materiais, apoio, porque a gente tem bastante iniciativa na cidade, são iniciativas importantes, nós temos o apoio da comunidade, mas sempre faltam recursos financeiros que venham a apoiar determinadas iniciativas que a gente comecei a fazer. Como toda MIS tem sua beleza, elas têm uma beleza não só física, mas também elas possuem uma beleza interior nas ações que elas fazem, no que elas desenvolvem, eu vejo que essa beleza também vem a somar com as ações da instituição que precisam de visibilidade. Então essa beleza faz com que as pessoas atraiam mais o olhar das pessoas para a instituição e queiram conhecer o que a gente faz, para aí sim, talvez, venham a nos apoiar. E isso também pode trazer parcerias, pode ser bem produtivo, no sentido que o círculo de amizades, de relacionamento que a MIS tem, venham também para a instituição junto com a imagem dela. Aqui em Bonito existe uma série de córredes que cortam a cidade. Um dos principais é esse que nós estamos agora, que é o córredo Bonito. O que acontece? Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como funciona. Em Bonito tem sim a parte de tratamento das águas fluviais, porém, acontece como o córrego é urbano, as pessoas jogam lixo. Então o nosso processo é fazer o quê? Vim aqui para fazer essa captação de todo o lixo, todo o resíduo, a cada 15 dias mais ou menos.